Olá, boa noite. Vamos dar um tempinho para o pessoal começar a entrar. Já tem cinco pessoas aqui comigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem for chegando, vai dizendo para mim um oizinho aqui do lado, para eu saber quem já está aqui comigo. Olá, Sandra, aluna PPP. Boa noite, Sandra. Ah, já colocou, aluna PPP2. Ana Paula, Alica, mamãe arteira, boa noite. Patrícia Ribeiro, boa noite. A Rosa, boa noite. A imagem para vocês está legal, o som está legal. Se tiver tudo ok, gente, clica nos coraçõezinhos, que aí eu vou saber que está tudo ok. Ou no joinha. E quem for chegando, vai dizendo aqui para mim de onde você é. Para eu saber quem está aqui comigo. A Silvia Vilela hoje está aqui comigo, minha amiga. Boa noite. A Márcia Pérez, boa noite. Sem Pereira, boa noite. Ela disse aqui, boa madrugada. De onde você é, Sem? Coloca aqui para mim. Ah, está tudo bem, então, com a imagem e com o som, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. A imagem está legal, vamos ver. Tomara que hoje essa live não caia, igual a semana passada e que a gente consiga finalizar até o final. Deixa eu ver quem está chegando aqui. A Renata, a Zilália, a Sara, a Márcia Pérez, aluna PPP. Ó, a Zilália está dizendo que está ótimo. A Cristiane Santos, boa noite. Emanuele Gomes, boa noite. Gente, eu fico muito feliz quando vocês param a rotina de vocês na quinta-feira e vêm para a nossa aula aqui, toda quinta-feira no Facebook. Para mim é uma grande satisfação encontrar aqui com vocês, né? Durante a semana, eu fiz um stories e perguntei para o pessoal qual é a dúvida... Opa, travou. Qual é a dúvida mais comum, assim, que aparece na área de papelaria? E aí, gente, choveu comentários de precificação. E aí, hoje, eu resolvi trazer um pouquinho de como eu precifico a minha papelaria e que tipo de informação eu levo em conta na hora de precificar a papelaria. Então, a gente vai bater um papinho sobre isso aqui hoje, tá bom? Tem alguém aqui hoje, na live hoje, que é a primeira vez que está vindo para a nossa aula no Facebook? Coloca aqui para mim nos comentários quem está vindo aqui pela primeira vez na nossa live de quinta-feira. Deixa eu ver se tem algum novato aqui. Ó, o pessoal, tem muita gente aqui de todo o Brasil. Tem gente de Vila Velha, a Sara, pertinho aqui de mim, né? A Rosa, Pedro Osório, Rio Grande do Sul, Alica, Taguatinga, Distrito Federal. Elaine, boa noite. Ana Cristina, Boa Vista, Roraima. Alila, Machados, Pernambuco. Ah, tem gente de todo o papelado, que legal, gente. Que legal. Tem alguém aqui hoje que é a primeira vez que está vindo na nossa live? Coloca aqui. Ó, a Poliana já está dizendo que é a primeira vez. A Nani Fercelli está dizendo também que é a primeira vez. A Sidney de primeira vez. Débora primeira vez. A Marcinha, a Renata. Ah, que legal. Hoje também tem muito novato aqui. O Júnior, a Andréia, a Elisete. Ah, que legal, gente, que a gente tem novatos aqui também. A Jéssica, a primeira vez, ela é de Belém. A Fernanda Ferreira, de Londrina, também é a primeira vez. Ah, que legal, gente. Então, eu quero aproveitar que tem muitos novatos aqui hoje. E eu quero fazer um convite aqui para vocês. O seguinte. Toda quinta-feira eu disponibilizo aulas ao vivo aqui no Facebook. A gente sempre escolhe um tema. Algumas vezes a gente faz um tema prático. E outras a gente escolhe um tema teórico, né? Um assunto para a gente estar batendo um papo aqui. No caso, hoje a gente não vai ter prática. A gente vai conversar um pouquinho sobre precificação. Além das lives, eu sempre estou disponibilizando conteúdos gratuitos em minhas mídias sociais. Mas, de tempos em tempos, eu faço um evento de papelaria. E esse evento, ele é muito importante porque a gente aprofunda um pouco nesse ramo. Esse evento, gente, é o Workshop de Papelaria da Grazi. E ele vai estar acontecendo do dia 7 ao dia 14 de outubro. Então, já está pertinho a data. É logo semana que vem. E como que esse Workshop funciona? Durante uma semana, do dia 7 ao dia 14 de outubro, eu disponibilizo várias aulas de papelaria personalizada. Então, eu dou várias dicas, vários macetes. A gente faz prática. Tem molde também para vocês baixar. Então, são várias aulas disponibilizadas durante essa semana do Workshop. É super legal. Então, é para quem já está na área e quer se profissionalizar ainda mais. É para quem ama essa área, mas ainda não teve coragem de fazer nada. Ou não entende direito o que é a papelaria. Então, esse Workshop é para todo mundo. Só que como que funciona esse Workshop, gente? Ele é um evento totalmente online. E ele é 100% gratuito. Só que ele não acontece aqui como a gente faz as aulas no Facebook. Ou seja, entrou, consegue ver as aulas. Não. O Workshop, ele tem vagas limitadas. Então, para você conseguir assistir as aulas do Workshop, você precisa fazer o seu cadastro, a sua inscrição. E aí, para fazer a sua inscrição, é super simples. Eu vou pedir para a minha equipe deixar aqui do lado, nos comentários, tá? O link para vocês clicarem, deixarem nome e e-mail e fazer o cadastro de vocês, beleza? E aí, vocês vão aguardar um pouquinho. Vocês vão receber um e-mail perguntando se realmente vocês querem participar do quarto Workshop de papelaria da Grazi. É só vocês clicarem que sim no e-mail e aí a inscrição está confirmada. Por que que é importante fazer a inscrição para o Workshop? Primeiro que vocês vão poder assistir em casa e não vão pagar nada para assistir as aulas gratuitas. E segundo que somente quem estiver cadastrado, quem tiver feito a inscrição no Workshop, é que vai conseguir assistir as aulas. Então, gente, é importante não deixar para a última hora. Aproveita que a gente está fazendo essa aula hoje. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Deixa eu ver se o link já está aqui do lado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não está aqui do lado ainda. Deixa eu ver se eu consigo adiantar e colocar aqui para vocês, que aí, enquanto eu vou explicando, vocês já vão lá e se cadastram. Deixa eu ver aqui. Workshop. Opa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, gente. Opa. Peraí, peraí. Se eu não conseguir, daqui a pouquinho o pessoal da equipe coloca aqui para vocês, tá? Ah, acho que agora foi, hein? Deixa eu ver. Não consegui colocar. Vamos ver se o pessoal da equipe consegue colocar aqui, tá bom? Ah, tem muita gente que falou que já se inscreveu. Quem não conseguiu receber o e-mail de confirmação, coloca o e-mail aqui nos comentários, que depois a gente vai ler todos os e-mails e quem falou que não conseguiu se inscrever, a gente vai adicionar manualmente, tá bom? Mas é importante que vocês se inscrevam para conseguir assistir as aulas. E o que eu gosto de avisar? Porque depois que passa o workshop, todo mundo fica assim, Grazi, não deu tempo de eu assistir. Grazi, coloca a aula para eu assistir de novo. E aí, gente, eu não consigo disponibilizar essas aulas depois que acaba o workshop. Por isso que você tem que logo se inscrever para você conseguir assistir as aulas durante essa semana, porque depois eu não consigo disponibilizar. Belezinha? Então, tá. Ah, gente, o bebezinho está aqui, está bem, tá? O pessoal está perguntando como que está. Está tudo bem, graças a Deus. Então, tá. Eu vou pedir o pessoal para tentar colocar o link aqui do lado, que eu não consegui colocar, tá? Mas, vamos ver durante a live se o pessoal da equipe consegue colocar o link aqui do lado. Ah, já está aqui, gente, o link para a inscrição, tá bom? Clica lá, deixa o nome, se cadastra, beleza? Coloca aqui nos comentários para mim quem já garantiu a vaga do workshop, quem já conseguiu se inscrever para o nosso workshop. Deixa eu ver se vocês já estão inscritos. Muita gente, às vezes, acaba não recebendo o e-mail de confirmação. Mas é importante, gente, que vocês verifiquem se esse e-mail não foi parar lá no spam, não foi parar na aba de promoções, não foi parar lá na lixeira, porque muitas vezes o e-mail de confirmação vai lá para a lixeira, ou vai lá para o spam. E aí você acha que não recebeu, mas ele está lá, tá bom? Agora, se você já olhou em todos os lugares e realmente não recebeu o e-mail, deixa o e-mail aqui, que eu vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha em todo mundo, aqui nos comentários, e aí cadastra manualmente vocês, beleza? Então, gente, ó, o seguinte... O seguinte... A nossa live hoje, a gente vai conversar um pouquinho de precificação, e eu vou pedir para vocês para que compartilhem essa live hoje. Por quê? Essa é uma dúvida muito comum do pessoal da papelaria, mas também das pessoas da área de artesanato em geral. Sempre a gente fica na dúvida, né? Como que eu consigo precificar o meu trabalho? E aí, se vocês compartilharem bastante a live, o Facebook entende que esse assunto hoje é importante, e aí ele mostra para mais pessoas. Aí mais gente consegue vir assistir a aula hoje, combinado? Então, enquanto a gente vai explicando, conversando um pouquinho aqui, eu vou pedir para vocês compartilharem bastante essa live hoje. Porque eu tenho certeza que as informações que eu trouxe aqui vai ajudar muita gente que sempre fica na dúvida de como começar a precificar, né? Que informações que eu tenho que levar em conta na hora da precificação. Tá bom? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Ah, estou vendo aqui que muita gente já se inscreveu, né? Que legal, gente. Que legal. A Débora está perguntando se a live vai ficar gravada. Vou deixar gravada sim aqui no Facebook. E eu sempre deixo também as lives lá no meu canal do YouTube, gente. Quem não está inscrito no canal do YouTube, vá lá e se inscreve, porque fica mais fácil procurar lá os assuntos da live, tá bom? Então, tá. Quem não conseguiu receber o e-mail, deixa o e-mail aqui do lado, que a gente vai inscrever as pessoas manualmente, tá bom, pessoal? Mas é importante que vocês olhem lá na lixeira, lá no spam da caixa de e-mail de vocês, na abinha promoções, na aba... Olhem todos os lugares possíveis no e-mail, que pode ser que o e-mail vai para esse local aí, vai direto para a lixeira e vocês acabam não percebendo o e-mail. Tá bom? Boa noite, Roberta. Michelle, boa noite, Michelle. Então, tá bom, pessoal. Então, olha aqui. Hoje eu trouxe aqui, eu trouxe impresso, já que eu não consigo compartilhar a tela do computador com vocês, e a gente vai discutir um pouquinho sobre precificação. E aí a gente vai trocando umas ideias aqui durante a aula, tá bom? Eu vou pedir ajuda para vocês. Eu trouxe vários questionamentos aqui, vocês vão me respondendo aqui na lateral para eu saber como que vocês estão em relação à precificação. Quando vocês vão calcular o preço do produto, gente, o que que geralmente vocês fazem? Vocês analisam apenas o custo do material ou vocês levam em conta outros tipos de informação na hora de calcular o preço do produto? Coloca aqui para mim na lateral, pessoal. Na hora de calcular o preço do produto, vocês levam em conta apenas o custo do material ou vocês costumam avaliar outras informações na hora de calcular o preço do produto? Por que que eu estou perguntando isso? Porque é muito comum, é muito comum na área de artesanato, as pessoas calcularem o preço da seguinte forma. Elas listam ali todos os materiais que elas usaram para estar fazendo o personalizado, para estar fazendo o artesanato, achou o custo do produto, e o que que geralmente elas fazem? Multiplicam por 3. Isso está certo ou isso está errado? Eu não vou dizer que isso está errado, nem que isso está certo. É uma forma de calcular o preço. Mas eu, particularmente, eu não gosto de calcular dessa forma. Por quê? É um pouquinho, eu acho, assim, perigoso a gente calcular o preço dessa forma. Por quê? Quando a gente apenas avalia o custo do material para fazer o produto e multiplica por 3, eu estou calculando o preço de forma cega. Eu não estou levando o custo do funcionamento da minha empresa em conta. Então, pode ser que eu chegue em um valor correto, pode ser que eu chegue em um valor errado. E pode ser que eu venda aquele produto por um valor que não dê para pagar nem os custos da minha empresa. Então, quem é aluna PPP sabe? Quem é aluna PPP sabe que a gente, dentro do curso Papelaria com Propósito, que é o meu curso fechado, a gente tem um módulo inteirinho de precificação. E lá a gente usa, a gente tenta deixar todas as informações do custo da empresa, do custo do produto mais claro possível. Por quê? Quando a gente trabalha de forma clara, a gente consegue tomar atitudes em relação ao preço, em relação ao produto. Quando a gente trabalha de forma obscura, por exemplo, só pegando o custo do produto e multiplicando por 3, se aquele produto está com um valor alto ou um valor baixo no mercado, eu não consigo tomar atitudes, porque eu não sei o que está acontecendo ali por trás daquele preço. Então, aqui, olha aqui. Quando eu vou calcular o preço do produto, está dando para vocês verem? Vou deixar aqui de ladinho, ó. Quando a gente vai calcular o preço do produto, aqui, a gente tem que levar em conta, gente, esses 4 itens aqui, ó. O custo fixo, o custo variável, o custo do produto e o lucro. Está vendo que o custo do produto é apenas um dos itens que compõem o preço total do produto? Então, eu não calculo o preço do produto apenas multiplicando por 3. Eu levo em conta, gente, todos esses 4, todos esses 4 itens aqui, ó. Custo fixo, custo variável, custo do produto e lucro. Então, a junção desses 4 componentes aqui é o preço. Então, se eu somar custo fixo mais custo variável mais custo do produto mais lucro é igual a 100% que é igual o quê aqui? Meu preço. Opa, hoje está dando umas travadinhas, mas vamos lá. Tomara que não caia. Ó, o pessoal aqui, olha. A Lúcia Sinan está dizendo que muitas outras coisas ela leva em conta. A Esther, outras coisas como minha mão de obra, luz e energia. A Ivete, eu levo em conta o tempo gasto. A Flávia, material e outras despesas. A Sara, custo do material e às vezes o trabalho, custo e mão de obra. A Elaine, só o preço do produto. A Lila disse que nunca parou para ver essa questão, então é bom a gente dar uma paradinha. A Simone, leva em conta até o tempo que eu gasto. Isso aí, Simone. A Tatiane, somente o custo. A Deise, eu estou fazendo assim. A Cris, desgaste de lâmina, de corte, tinta de impressora, luz, etc. O que que acontece? Tem muita gente que faz o preço assim, que acaba sendo mais prático. Eu não estou dizendo que é errado, tá? Mas o conselho que eu dou para vocês é tentar deixar o custo geral mais claro possível. Por quê? Se a gente tem todas as informações ali listadas, a gente consegue, por exemplo, fazer uma promoção. A gente consegue dar um desconto. A gente consegue reduzir um preço para o nosso produto ficar com um preço mais agressivo no mercado. Mas eu só consigo tomar essas atitudes se eu tenho todas as informações ali claras. E quando eu pego apenas o custo do produto e multiplico por três, eu não tenho as informações claras. Então, a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o que que eu disse para vocês? Que o preço, ele é composto desses quatro itens aqui. Custo fixo, custo variável, custo do produto e o lucro. Se eu tenho, por exemplo, aqui, o roxinho, um custo fixo muito alto, é como se ele ocupasse uma região maior aqui do 100%. Quanto maior for, por exemplo, o custo fixo, o custo variável, o custo do produto ou lucro, maior vai ser o meu preço. Então, a gente tem que tentar ter o menor possível custo do produto, custo fixo, ter o menor possível custo variável e ter o menor possível custo do produto. Por quê? Se eu tenho esses itens aqui baixo, eu consigo ter um lucro maior. Eu consigo vender o meu produto, o meu produto fica com um custo menor, mas eu consigo ter uma rentabilidade maior. Então, toda vez que eu vou calcular o preço do meu produto, eu levo em conta todos esses quatro itens. Beleza? Agora, o que que significa Agora, o que que significa, gente? Peraí, deixa eu pegar o outro slide aqui, que acabou ficando fora de ordem. Agora, gente, o que que significa o meu custo fixo? Alguém sabe dizer aqui pra mim o que que é o custo fixo? Então, gente, o que que eu coloquei aqui? O que que é o custo fixo? Custo fixo, gente, é todo aquele custo que, independente se eu vender ou não na minha empresa, ele vai existir. Então, quando a gente cria uma empresa, ela tem custo. independente se eu vender ou não. Isso é custo fixo. Ah, Grazi, mas olha, esse mês eu não vendi nenhuma peça da papelaria. Eu vou ter custo? Vai, vai ter custo fixo. E o que que vocês acham que entra nesse custo fixo, por exemplo? Que é aquele custo que independe da venda. Isso, ó, o pessoal já tá colocando aqui, ó, energia, aluguel, luz, internet, né, eu até listei alguns aqui, ó, luz, internet, telefone, aluguel, é, aluguel da maquininha de cartão, né, no custo fixo também, eu coloco o meu salário aqui, porque, independente de eu vender ou não, eu tenho ali o meu salário guardadinho. Então, eu costumo colocar o custo fixo, o meu, o salário que eu recebo aqui dentro do custo fixo. Mas o que que muitas vezes acaba acontecendo? As pessoas, elas confundem, principalmente quando a empresa é dentro de casa, elas confundem os custos da empresa com os custos de casa. Por exemplo, eu tenho a minha empresa de papelaria personalizada aqui dentro da minha casa. Como que eu vou saber que energia que eu gasto pra minha casa e que energia que eu gasto pra minha empresa? A gente vai pensar da seguinte forma nesse momento. Por exemplo, se a sua empresa é dentro de casa, tem certos custos que você tem em casa e que você tem na empresa. Mas como que a gente vai pensar? Bom, por exemplo, o aluguel, eu moro numa casa alugada, tá? Se eu não tivesse a empresa de papelaria, eu pagaria o valor do aluguel? Sim, eu pagaria o valor do aluguel. Esse valor do aluguel, ele é o mesmo independente se eu tiver a empresa dentro de casa ou não? Sim, Grazi, eu pago o mesmo valor de aluguel independente da empresa existir. Então, o valor do aluguel, nesse caso, o aluguel da casa, ele não entra como um custo da empresa. Ele vai entrar como um custo pessoal, tá? A gente tem que saber dividir, muito bem dividido, certinho, o que é custo pessoal e o que é custo da empresa. Porque, senão, a gente acaba sobrecarregando a empresa com custos que são pessoais, tá? Então, toda vez que vocês forem analisar custos fixos, vocês vão ter o cuidado de sempre pensar, bom, se a minha empresa não existisse, o valor que eu vou pagar é esse valor integral ou eu vou pagar um valor menor se a minha empresa não existisse. Por exemplo, internet. Eu sempre tive internet na minha casa, só que antes eu não ligava muito por questões de velocidade e eu pagava, por exemplo, um valor de 100 reais. Só que depois que eu montei minha empresa de papelaria personalizada aqui dentro de casa, eu precisei aumentar um pouco a velocidade da internet para eu conseguir ter uma agilidade maior no trabalho. Então, a minha internet de 100 reais ela passou para 130. Qual o valor que é da empresa? 130? Não, por quê? Independente da minha empresa existir, 100 reais eu já pagava pela internet. Qual o valor então que é da empresa? O custo da internet da empresa? É os 30 reais, que é aquele valor adicional que eu estou pagando, por quê? Porque eu aumentei a velocidade para usar na minha empresa. Então, esse mesmo pensamento vocês vão usar para luz, para energia, para água, para telefone. Hoje parece que está com algum probleminha essa internet porque está travando muito, né? Fica ruim para vocês verem, mas vamos levando aqui, vamos passar o conteúdo. Compartilha a live para o pessoal ver que a gente voltou e todo mundo vai conseguir voltar para a nossa aula, tá bom? A gente estava falando então do custo fixo, né? Que é aquele custo que independente da gente ter venda ou não na empresa, ele vai existir. Por isso que é muito importante quando a gente resolve, por exemplo, ah, eu vou trabalhar com a papelaria personalizada. A gente encara aquilo ali realmente com uma empresa. Por quê? Se eu decidi trabalhar com isso e se eu montei a empresa, independente de vender ou não, algum custo eu vou ter. E esse custo é chamado custo fixo. A gente deu exemplos aqui de coisas que podem entrar no custo fixo, como por exemplo, luz, internet, telefone, aluguel, né? E o nosso salário também ele entra aqui no custo fixo. Uma coisa importante que eu disse aqui é a gente saber dividir bem o que é custo fixo realmente da empresa e o que é um custo fixo pessoal. Por quê? Muitas vezes nós que trabalhamos em casa, principalmente com papelaria personalizada, a gente tem o nosso ateliê, a gente tem a nossa empresa dentro de casa, né? E isso, o que que pode acontecer? Pode levar as pessoas a se confundirem, confundir o custo pessoal com o custo da empresa. Então, para isso não acontecer, o que que geralmente a gente tem que fazer? a gente tem que pensar da seguinte forma. A gente tem que pensar, esse custo existiria se a minha empresa não existisse aqui na minha casa? Ah, graças, sim, esse custo existiria. Se ele existe, ele é um custo pessoal. Agora, se você tem um custo que aumentou devido a sua empresa de papelaria estar em sua casa, esse aumento, aí sim, ele entra aqui para o custo fixo, tá bom? Eu dei exemplo aqui, por exemplo, da internet, né? Vamos supor que eu sempre contratei, eu sempre tive internet na minha casa e o valor era de 100 reais. E aí, depois que eu coloquei a empresa de papelaria aqui em casa, eu resolvi aumentar a velocidade da internet para que eu conseguisse trabalhar de uma forma melhor. E aí, de 100 reais, o valor da internet passou para 130. Então, o custo com a internet da minha empresa não vai ser de 130 reais, ele vai ser de apenas 30 reais. Por quê? Porque é o valor que eu aumentei por ter empresa dentro de casa. Beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver, legal? Tá tudo ok, gente? Vocês estão conseguindo ver a imagem bem, ouvir, clica nos coraçõezinhos, no joinha para eu saber se está tudo ok, já que a nossa internet caiu. Tá? Tá tudo ok? Então, tá. Eu vou pedir para o pessoal da equipe colocar novamente aqui o link do workshop para dar tempo de vocês se inscreverem, tá bom? E eu vou pedir para quem está ao vivo aqui comigo, a gente estava com 150 pessoas, só voltaram 50, para vocês compartilharem essa live, compartilha nos grupos, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, para o pessoal que estava assistindo voltar para a aula, tá bom? Tudo ok? Então, pessoal, em relação a custo fixo, tá tudo ok? Vocês conseguiram entender direitinho o que é o custo fixo? Então, tá bom. Então, a gente viu que custo fixo é apenas um dos itens aqui do meu preço, né? A gente sabe que o preço ele é formado por esses quatro itens aqui. E o primeiro que a gente viu foi o custo fixo, tá? Eu falei com vocês que eu costumo colocar o meu salário no custo fixo. Por quê? Porque mesmo a gente não vendendo, por exemplo, no mês, se eu tivesse um funcionário, eu não teria que pagar esse funcionário, independente de ter a venda ou não? Então, a gente tem que enxergar a gente como se fosse um funcionário. Independente da empresa ir bem ou não no mês, eu tenho que ter o valor ali do meu salário estipulado. E geralmente, gente, eu costumo colocar como salário 30% do faturamento da empresa, ou seja, eu somo todo o valor que foi vendido durante o mês e 30% daquele valor ali é o meu salário. É uma boa base para começar a ter uma noção assim de salário, ok? Então, depois do custo fixo, gente, um outro item que a gente tem que avaliar na hora de calcular o preço é o custo é o custo variável. O que que é o custo variável? Coloca aqui nos comentários para mim o que que vocês consideram custo variável. Custo variável, gente, é aquele custo que ele vai estar ligado à sua venda. ou seja, ele só vai existir se você vender. O que que, por exemplo, entra aqui num custo variável? Por exemplo, a taxa do cartão. Vamos supor que vocês vendem com cartão de crédito. Aí, o cliente foi lá, fez a encomenda e resolveu pagar essa encomenda no cartão de crédito. Quando você passa o cartão de crédito, você sabe que não é o valor total daquela encomenda que vai para a sua conta. Por quê? O cartão de crédito, ele cobra uma taxa sobre a venda. Então, essa taxa sobre a venda é um custo variável. Por quê? Você só vai pagar essa taxa sobre a venda se você vender. Se você não vender, não vai ter taxa sobre a venda. Então, por exemplo, taxa de cartão de crédito é um custo variável. Outra coisa que, por exemplo, que pode entrar também como custo variável, por exemplo, comissão. Vamos supor que você tem um vendedor e você paga para ele 10% de tudo que ele vender. Então, esses 10% sobre a venda vai ser um custo variável. Só vai existir se você vender. A Aline dos Santos disse aqui para mim, olha, custo variável é um custo que varia de acordo com a produção? Na verdade, ele não varia de acordo com a produção. Ele só existe se tiver venda. Vamos supor que nesse mês vocês não venderam nada. Se não teve nada de venda, o custo variável vai ser quanto? Vai ser zero. Ah, Graça, e o custo fixo se eu não vender? O custo fixo ele vai existir. Por quê? Ele independe se você vender ou não. Se você não vender nada no final do mês, você vai ter o custo fixo para pagar. Se você não vender nada no final do mês, não tem custo variável para pagar. Ok? Outra coisa aqui também que eu coloquei, gente, que entra como custo variável. Por exemplo, taxa de plataforma de venda. Tem muita gente que trabalha com venda online e, por exemplo, vende no Elo 7. O Elo 7, ele não cobra mensalidade. Ele cobre uma taxa sobre a venda. Aquela taxa sobre a venda ali, ela é um custo variável. Está vendo um monte de custo que a gente tem, que a gente tem que colocar na formação do preço? Quando a gente simplesmente pega ali o custo do material e multiplica por 3, você não consegue observar todos esses custos. E eles existem. Então, por isso que é muito importante a gente listar todos os nossos custos. Todos os custos fixos, todos os custos variáveis e o restante que a gente vai ver aqui. Combinado? Até aqui está tudo bem, gente? Ou vocês têm alguma dúvida? Posso seguir em frente? Está tudo ok? Está todo mundo quietinho? A Márcia disse que está um pouquinho perdida. Márcia, eu disse que a formação do preço, deixa eu chegar para cá, a formação do preço, ela é composta por esses 4 itens. E até agora a gente abordou o que é o custo fixo e o que é o custo variável. Ok? Então, está bom. Então, a gente já viu esses 2 itens. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o custo do produto. Está bom? O que é o custo do produto? Custo do produto, gente, custo do produto é todo aquele custo com material na produção do produto. Então, tudo que eu uso para produzir a minha peça entra como custo do produto. E aí, vocês podem estar pensando, Graça, mas o que eu vou fazer com esse monte de informação? Vai fazendo a tabelinha. Coloca todos os custos fixos, coloca todos os custos variáveis, e aí, gente, quando a gente chega em custo do produto, vai ser custo para cada tipo de peça. O custo fixo e o custo variável, independente da peça que vocês vão produzir, eles são os mesmos. Então, eles vão ficar fixos lá. Agora, o custo do produto, ele vai diferenciar de acordo com o que você produzir. Se eu produzo um topo de bolo, o custo dele vai ser diferente do que, por exemplo, se eu produzo um convite ou uma caixinha, ou se for um topo de bolo simples, ou se for um topo de bolo shake, tudo isso vai variar. Por quê? Vai depender do material que eu vou usar. Então, o que que entra aqui no custo do produto? Por exemplo, fita, strass, impressão, mão de obra, papel, perda de material, tudo isso entra no custo do meu produto. E aí, a Zilalia já está perguntando aqui sobre custo, o valor, como que calcula a impressão. Tem muitos produtos, tem muitos itens que a gente fica na dúvida de como calcula, por exemplo, o custo, o custo do item. Por exemplo, vamos supor acho que dá para vocês me verem aqui, né? Vamos supor opa vamos ver se vai dar certo aqui. Chegar mais perto. Vamos chegar mais perto aqui. Ó, vamos supor que a gente vai fazer uma caixa mil aqui. E aí, a gente quer definir aqui qual é o custo do produto da caixa mil. Então, vou colocar aqui que eu gastei uma folha de offset. Eu gastei aqui para fazer a caixa mil a impressão dessa folha. de uma folha. Eu vou colocar aqui que eu usei duas pedrinhas de strass. Eu usei cola, eu usei fita banana, folha de offset, impressão, strass, cola, fita banana, e eu vou colocar aqui um metro de fita de setil. Além disso, gente, além dos materiais que eu listo, eu sempre coloco aqui no custo do produto perda, eu gosto de levar em conta as perdas, eu já vou falar dela, e aqui também eu coloco a mão de obra. Então, o custo da minha caixinha mil, o custo do produto é composto por todos esses itens aqui, ok? Tem algumas coisas que a gente consegue calcular facilmente, tem outras que já fica um pouquinho mais difícil de ser calculado, e aí eu vou calcular uma aqui para a gente ter uma ideia, tá? Ó, vou até ver se eu consigo fazer aqui no cantinho. O seguinte, gente, a perda, eu coloco um valor simbólico de perda, que eu gosto sempre de levar em conta a perda, por quê? A gente sabe que quando a gente está trabalhando com papelaria, vira e mexe uma folha e sai impressa errada, ou quando a gente vai cortar, a gente dá um corte errado com a tesoura, ou a silhuete corta errada, e isso causa um estresse muito grande se a gente não tem isso já calculado no preço do produto. Então, eu gosto de toda peça que eu vou fazer levar em conta uma perda. Por quê? Porque quando eu perco uma folha, eu sei que aquilo ali já está contabilizado. Ah, Grazi, mas eu não coloco isso no preço do meu produto. Você não coloca, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que pagar do bolso. Quando a gente coloca aqui a perda, incluindo no custo para fazer o preço do produto, quem vai pagar essa perda aqui? É o cliente, porque isso aqui está incluso dentro do preço do produto. Ok? Então, eu coloco aqui, por exemplo, de perda, 10 centavos. Ah, Grazi, mas não é toda peça que você faz, que você perde. Eu sei que não é, mas eu prefiro trabalhar com uma margem de segurança para eu trabalhar de uma forma mais tranquila. tá bom? Por exemplo, aqui, coisas que são mais fáceis de calcular. Vamos supor, fita de cetim. Como que eu calculo? É simples calcular a fita de cetim. Por quê? você vai pegar o valor ó, fita de cetim. Tá dando para ver aqui? Vamos supor que o meu rolinho custa R$2,50 com 10 metros. Né? Ou seja, o metro aqui sai a 25 centavos. Se eu gastei aqui na minha caixinha um metro, então, quanto de custo que eu vou ter de fita? 25 centavos. Então, o gasto aqui da fita de cetim, ó, é de 25 centavos. Ok? Então, fita de cetim é tranquilo para calcular. Outra coisa aqui que é tranquilo para calcular o valor é, por exemplo, os strass. Porque as cartelinhas de strass você consegue pegar o valor de custo da cartelinha, divide pelo número de strass que vem a cartelinha e multiplica por quantas padrinhas de strass você usou. Ok? Agora, começa, por exemplo, surgir dúvidas na hora de calcular a cola, na hora de calcular a fita banana, grasa e como que eu vou calcular a cola que eu usei numa caixinha? Como que eu vou calcular a fita banana que eu usei na caixinha? Eu calculo, gente, de uma forma, eu coloco o custo, mas eu faço de uma forma mais geral para facilitar. por exemplo, eu marco a data que eu comprei a fita banana. Vamos supor aqui que hoje, hoje são dia 3 do 10, peraí, deixa eu escrever aqui, fita banana, banana. A forma de calcular a fita banana e a cola eu faço da mesma forma. Então, eu marco a data que eu comprei a fita banana. 3 do 10, eu comprei uma fita banana e ela custou 13 reais com 10 metros. A partir dessa data, eu começo a contar tudo que eu produzo com fita banana. E aí, gente, eu não levo em conta, por exemplo, mas a caixinha eu usei dois pedaços, na tag eu usei um, no topo de bolo eu usei dez pedaços, não, eu faço de uma forma geral. Então, eu conto quantas caixinhas eu fiz, quantos topos de bolo eu fiz até a minha fita acabar. Então, vamos supor, a minha fita ela durou no dia 3 do 10, vamos colocar o dia 3 do 11, ela durou um mês. Em um mês, quantas peças eu fiz? Ah, contando com tag, contando com topo de bolo, contando com caixinha, contando com tudo, essa minha fita aqui, eu consegui fazer quantas? 200 peças, vamos colocar. Ah, graze, mas por exemplo, numa tag, você vai gastar muito menos fita banana do que, por exemplo, numa caixinha. Tudo bem, mas isso é uma forma de facilitar, você não precisa ficar contando exatamente o pedacinho, quanto que vai custar, porque isso aí no final não vai dar grande influência no seu preço. Mas é importante que você coloque o valor da fita banana, porque senão no final você vai ter que tirar esse valor para pagar a fita banana do seu salário. E o ideal é que ele esteja dentro do preço para que o cliente pague esse valor. Então, eu calculo o dia que eu comprei até o dia que durou, começo a contar quantas peças deu e no final, sabe o que eu faço? Eu pego o valor que eu paguei, tá? Eu acho que 200 peças aqui deve ser demais, eu vou colocar aqui umas 100 peças, dividido pelo número de peças, então a gente vai dividir 13 reais dividido pelo número de peças que eu usei, 13 centavos. Então, cada caixinha milk que eu calcular, eu vou colocar 13 centavos de fita banana. Aqui ficou alto, tá gente? porque aqui a gente tem que contar realmente para saber o valor que vai ficar, tá? Eu chutei isso aqui, porque a gente geralmente não é 0,13 centavos, acabou ficando alto aqui. Se fosse 13 dividido por 200, ó, acho que fica mais realista. 0,06. Porque tem peças que a gente vai usar apenas um pedacinho, tá? Então, vocês contam. Marca ali o dia que vocês compraram a fita banana até o dia que acabou e conta tudo que vocês fizeram. Depois, vocês pegam o valor do custo da fita e divide pelo número de peças. E aí, vocês podem ficar usando esse valor aqui de custo de fita banana para todos os itens. Até o momento que quando vocês forem comprar a fita, ela mude de preço. E aí, como você já tem uma ideia de quantas peças você faz e de quanto tempo ela dura, é só você dividir o novo preço pelo número de peças. Até aqui tá ok? Isso, a Amina Rebouso tá perguntando. Se você compra o pacote de strass a 5 reais e vem com 10 strass, então cada um saiu a 50 centavos. Isso aí. até aqui tá ok, gente? Como você calcula a cola, como calcula a fita banana? Tá dando pra vocês verem ali direitinho? Então, a Lila, mas se tiver feito as peças e ainda tiver fita banana, como você vai colocar? Aí, gente, por exemplo, a pessoa que ainda não tem esses cálculos, vocês vão ter que colocar um valor simbólico e à medida que vocês forem tendo o valor real, vocês vão lá e substituem. Tá? Por quê? Porque vocês precisam contar o número de peças que vocês fazem com aquele determinado produto, com a cola ou com a fita banana, tá bom? Então, coloca um valor simbólico e depois, quando vocês tiverem um valor real, vocês vão lá e substituem. Ok? Agora, gente, a questão aqui dá impressão. Vocês estão conseguindo enxergar aqui direitinho? Tá muito longe? Ou tá ok? Por quê, gente? Eu sei que tem muitas coisas que dá muito trabalho de calcular. Se a gente dificulta muito o cálculo, a gente nunca consegue fazer o preço correto. Então, num primeiro momento, quando ainda vocês não tiverem todos os valores certinhos, todos os custos, coloquem valores simbólicos e quando vocês tiverem o valor real, vai lá e substitui. Tá bom? É porque eu não consigo chegar mais perto, gente. Aqui tá o máximo de perto. Melhorou um pouco, né? Eu vou tentar fazer uma letra um pouco maior. Aí vocês enxergam direitinho. Agora, gente, a impressão tá melhor? Eu cheguei um pouquinho mais perto aqui. É porque eu queria fazer escrevendo porque eu acho que dá pra entender melhor. Tá? A impressão, gente, a impressão a gente tem que levar aqui duas coisas em conta. Opa, tá desfocando. Voltou. A gente tem que levar aqui a folha e a gente tem que levar em conta aqui o quê? A tinta. Folha e tinta. o cálculo da folha é simples, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fui lá na Comércio Mix e comprei folha Offset. Eu paguei R$12,50 acho que foi isso mesmo. Isso, R$12,50 o pacote com R$100. Então, o custo dessa folha vai ser quanto? R$12,50 é o custo da folha. Ok? Agora, a tinta. Como que a gente vai saber a tinta, o valor da tinta que eu gasto? Lembra o cálculo da fita banana? Como que a gente fez? A gente vai fazer da mesma forma. Eu vou marcar a data que eu comprei a tinta. Então, eu comprei quatro tubos para repor. A minha impressora é a Epson, quatro cores. E aqui, em média, eu pago R$50 por cada cartuchinho de cor. Por cada tubo de cor. Então, para eu repor os quatro tubos, eu pago R$200. Ok? Levando em conta que a gente, geralmente, a gente não imprime a folha toda. Quando a gente vai imprimir, sempre sobra. Eu tenho até uma aqui, ó. Ó, sempre quando a gente vai imprimir, sempre sobra alguns espacinhos, né? Entre as tags sobra espaço, na caixinha sobra espaço. Então, a gente imprime aqui, mais ou menos, 80% da folha. Então, levando em conta isso, eu calculei que com quatro tubos de tinta, eu consigo imprimir, olha aqui, 1.800 folhas. 1.800 folhas com quatro tubos de tintas. Ok? É a média que, geralmente, aqui eu imprimo. Vai ter vezes que vai imprimir um pouquinho mais, vai ter vezes que vai imprimir um pouquinho menos. Por que que isso varia? Porque vai depender da quantidade de espaço que eu vou ocupar na folha. Ok? E aí, o que que a gente vai fazer? Pra saber o valor, então, eu vou pegar o valor dos quatro tubos e vou dividir pelo número de folhas. 200 por 1.800, ó, 0,11. Por folha. Então, a tinta por folha, pra mim, sai por 0,11 centavos. Isso aqui vai ser igual pra todo mundo, gente? Não, por quê? Vai depender do valor que a pessoa compra aqui os tubos. Se ela conseguir comprar por um valor abaixo, esse custo aqui também vai cair. Ok? Mas a média de impressão na Epson dá mais ou menos isso aqui. 1.800 folhas. Ok? E aí, gente, quanto que vai ficar, então, o custo da minha impressão com a folha? Custo por folha impressa. Vai ficar o valor da folha, mais o valor da tinta. Então, eu sei que cada folha impressa minha, ela custa isso aqui, 23 ou 24 centavos. porque eu levei em conta aqui o custo da folha, o custo da tinta, mais o custo da folha. Só que aqui vai ter uma outra coisa que pode entrar nesse cálculo aqui, o frete. Se vocês pagaram o frete pelo tubo da tinta, se vocês pagaram o frete para comprar a folha, ele tem que entrar nesse custo aqui. Beleza? Aí, você pega o valor que comprou mais o frete e divide, por exemplo, pelo número de folhas. E aí, gente, qual é a dica que eu dou? Às vezes, a pessoa, por exemplo, vou lá na Comércio Mix e vou pedir um pacotinho de folha, R$12,50. Quanto é o frete para entregar? Aqui na minha região eles cobram R$10,00. Então, acaba que o custo do papel fica muito alto. Por quê? Vai ser R$12,50 mais R$10,00. Então, o pacote vai sair por R$22,50. Qual é uma dica para a gente diminuir esse custo? É a gente aumentar o número de pedido. Por quê? Geralmente, quando a gente aumenta o pedido, o frete ele não varia muito. O frete acaba ficando muito menor proporcionalmente. E aí, o seu custo também reduz. Beleza? Então, entenderam como que dá para calcular? Até aqui está tudo ok? Estou achando vocês muito caladinho, hein? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo enxergar direitinho? Deu para entender então aqui como a gente calcula o custo da impressão? Ah, então tá bom. É porque está demorando aparecer para mim aqui os comentários de vocês, hein? Não me deixam sozinha aqui não. Conversam comigo. ó, a Stephanie entendeu tudo, está notando tudo, a Suzana entendeu tudo, perfeito, a Brenda sim, a Zilália sim, ah, que bom, gente. Então, o que que acontece? Vocês vão fazer esse cálculo, gente, uma vez, ou de vez em quando vocês têm que dar uma avaliada nos custos para ver se o valor da folha aumentou, se o valor da tinta aumentou e vocês refazem isso. Mas, por exemplo, na nossa caixinha Milk, né, que a gente usou uma folha, o custo daquela folha foi quanto? 0,23, 24 centavos, né? Foi o custo da folha impressa. Beleza? Então, o custo do produto aqui, gente, vai entrar tudo o que compõe para a gente estar fazendo aquele produto, né? Todo o material que a gente usa para estar fazendo. E é importante entrar tudo mesmo. Entrar desde a cola, entrar a fita banana, entrar a folha, né? Vocês podem calcular só a folha ou a folha impressa. Eu acho mais prático já colocar a folha impressa. Isso sim é o custo do produto. E, muitas vezes, o que que as pessoas fazem? Pegam esse custo do produto e multiplicam por três. Só que elas acabam esquecendo de olhar todos os outros custos de funcionamento da empresa, que é o custo fixo que a gente já falou, que é o custo variável também que a gente já falou, ok? Além disso, gente, a gente sabe que para calcular o preço do produto, a gente já passou pelo custo fixo, chegar mais perto aqui, a gente já passou pelo custo variável e a gente já passou pelo custo do produto. E aqui a gente também tem o quê? Tem o lucro, né? O que que eu considero aqui como lucro? O lucro aqui, gente, é o valor de investimento na empresa. Não é o que a gente ganha. Porque o que a gente ganha, a gente já colocou dissolvido em todos os custos. Ah, uma coisa aqui que eu esqueci de falar para vocês. Dentro aqui do custo do produto, dentro aqui do custo do produto, eu também costumo colocar a mão de obra. Então, qual que vai ser o nosso salário mesmo nesse tipo de cálculo? Eu vou ganhar na mão de obra e eu vou ganhar no prolabório. O prolabório está lá dentro do custo fixo. E a mão de obra eu vou ganhar por peça. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho porque tem a mão de obra aqui. Ok? Ah, estou vendo aqui que o pessoal agora que chegou aqui. Ó, quem perdeu... Quem perdeu o início vai ficar gravado, tá, gente? A Brenda está perguntando o valor da manutenção. Precisa incluir em algo ou guarda uma grana somente para isso? É importante, sim, a gente colocar um valor para a manutenção, tá? Por quê? Porque sempre a gente vai precisar de fazer algum reparo ou na silhuete ou na impressora e aí é importante a gente ter o valorzinho já separado. Você pode colocar o custo da manutenção, você pode deixar um valor pequenininho lá dentro do custo fixo porque aí todo mês você já sabe que você já vai ter aquele valor ali para a manutenção. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Isso, a Daniela... A mesma coisa, manutenção ou depreciação do maquinário. Você pode estar colocando também porque é importante, né? Depreciação do maquinário eu acabo não colocando especificamente. Por quê? Como eu disse para vocês, o lucro é aquele valor valor de investimento na empresa. Então, o Sebrae considera uma empresa saudável, uma empresa que consegue ter de lucro 10% sobre o faturamento. Então, vamos supor que o meu faturamento é R$ 1.000 por mês. Se eu tenho 10% de R$ 1.000, todo mês eu tenho R$ 100 para investimento na empresa. E o que seria esse investimento? Seria tudo que eu adquiro para o crescimento da minha empresa. Então, se eu adquiro um equipamento novo ou se eu faço algum curso para me atualizar, tudo que eu estou fazendo que o objetivo é crescimento da minha empresa é lucro. E esse valor que a gente gasta para estar comprando um equipamento novo, para aumentar a produtividade, para fazer um novo curso, ele vai sair de onde? Do lucro. Por isso que é importante que o lucro entre na composição do preço. Por que que é importante que o lucro entre? Porque toda vez que você quiser fazer um investimento da empresa, você sabe que você já vai ter um valor reservadinho ali para isso. Ok? A depreciação, gente, se vocês quiserem, da mesma forma que eu coloco a perda, perda de material, vocês também podem colocar um valor estabelecido para a depreciação ou manutenção. Tanto faz, ok? Ó, Aidenilde, como calcular a mão de obra? Eu vou colocar aqui para vocês como que eu calculo então a mão de obra. Olha aqui, gente. O meu cálculo da mão de obra, eu me baseio pelo salário mínimo. E o que eu considero a mão de obra? A mão de obra, gente, é somente o valor que eu vou receber por estar imprimindo, cortando e montando a caixinha. Eu não levo em conta o tempo de criação da arte na mão de obra. Eu, Grazi, considero que essa criação de arte, ela já está incluída no meu prolabore. Lembra que o prolabore a gente falou que a gente coloca lá dentro do custo fixo? Que a gente já tem um salário ali por mês e a gente vai ganhar em dois lugares no prolabore, que está no custo fixo e na mão de obra. Então, todo o tempo que eu gasto com criação da arte, que a gente sabe que isso demanda um tempo grande, eu considero que eu já estou ganhando isso lá no prolabore. E a minha mão de obra, eu considero apenas o tempo que eu gasto para imprimir, cortar e montar. Mas, cada um calcula da sua forma. se você quiser levar em conta todo o tempo de criação, fique à vontade, tá bom? Como que eu faço? Eu sempre considero aqui a mão de obra baseada no salário mínimo. Então, vamos supor, o salário mínimo hoje, ele está no valor de 998 reais. Ok? Isso aqui é o salário por mês mínimo. isso aqui, considerando que se trabalha 8 horas dias, 8 horas por dia, dando 44 horas semanais, que equivale a 220 horas por mês. Então, considerando que eu trabalho 8 horas por dia, 44 horas semanais, 220 horas por mês, né? Que é o valor do salário mínimo. A gente sabe pela CLT que a gente pode trabalhar até 44 horas semanais, dando um total de 220 horas por mês. Então, eu considero esse cálculo aqui, tá? Que eu trabalho 8 horas por dia e no mês eu tenho 220 horas semanais. Então, como que eu calculo a minha mão de obra aqui? A minha mão de obra vai ser 998 dividido por 220 horas do mês que eu trabalhei. 998 dividido por 220 que é igual a quanto? 4,53 horas por hora. Isso aqui, gente, é legal porque se eu for pagar uma pessoa, eu sei que o custo dessa pessoa é 4,53 horas se eu for me basear pelo salário mínimo. Da mesma forma, eu considero isso pra mim. Então, eu sei que a minha hora de trabalho custa isso aqui, 4,53. Ok? Então, vamos voltar no exemplo aqui da caixinha Milk. Tá? Eu vou cronometrar em quanto tempo eu consigo imprimir cortar e montar. Vamos supor que pra caixa Milk em uma hora eu consegui colocar, eu consegui fazer quantas caixas Milk? 10 unidades. Então, em uma hora eu imprimo, corto, colo, deixo 10 caixinhas Milks prontas. Esse valor aqui é fixo? Não, isso vai depender de cada um. Ok? Então, se em uma hora eu tenho 10 unidades de caixinha Milk, quanto de mão de obra eu vou gastar na caixinha Milk? Se eu sei que a minha hora é 4,53, então vai ficar 4,53 4,53 dividido por 10 que é igual a quantos? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Lembra quando a gente colocou todos os custos aqui da caixinha Milk que eu coloquei o valor da mão de obra? Então, em cada caixinha Milk eu vou colocar lá 0,45 centavos de mão de obra. Grazi, mas você já não tem o salário? Você está também ganhando na mão de obra? Sim, porque é uma forma de se aumentar o salário. A gente sabe que quanto mais caixinhas eu produzi em menos tempo, quanto mais caixinhas eu produzi, maior vai ser a mão de obra que eu vou arrecadar. Ok? Ah, Grazi, mas eu não trabalho aqui 8 horas por dia e nem 220 horas por mês. Então, você vai adequar o período que você trabalha aqui para saber qual é o valor da sua hora. Ok? A Deise está perguntando, então a mão de obra não é o prolabore? Gente, na verdade existem várias formas de fazer o cálculo. Tem gente que considera só o prolabore, tem gente que considera só a mão de obra. Eu levo em conta os dois. O prolabore é o nosso salário. Eu coloco ele lá no custo fixo. Por quê? Independente da minha empresa faturar bem ou não, está lá o meu salário garantido. O prolabore eu coloco dentro, desculpa, a mão de obra eu coloco dentro do custo do produto. Para cada produto eu tenho uma mão de obra diferente. Vamos supor que para fazer um topo de bolo shake, vamos supor, vou fazer aqui no cantinho. Esse aqui é um topo de bolo. Tá? Vou fazer aqui pequenininho. Vamos supor que para fazer um topo de bolo todo trabalhado, um topo de bolo shake, em uma hora eu faço duas unidades. Em uma hora eu só faço duas. Então, a mão de obra para fazer esse produto aqui ela vai ser maior. Por quê? Em uma hora eu consigo fazer somente duas. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 4,53 dividido por 2. Que vai dar o quê? 2,26 por topo. Ah, Graça, mas por que você cobra mais nesse topo de bolo e menos na caixa milk? Porque na caixinha milk eu consigo produzir uma quantidade muito maior em uma hora. Esse topo de bolo como ele é um topo muito trabalhado em cada unidade dele ele vai ter um custo de mão de obra de 2,26. Então, por isso, gente, que é importante a gente colocar a nossa mão de obra porque tem tipo de peças que dão muito trabalho e tem que ser cobrado mais por isso. Entende? até aqui tudo bem, gente? Vocês conseguiram, então, entender como que é esse cálculo da mão de obra? Ok? Então, tá bom. Então, gente, depois que a gente já viu todos os custos que entram na formação do preço, por que que isso é importante? porque eu sabendo todos os custos eu consigo fazer análise. Toda vez que eu faço uma live, geralmente as pessoas me perguntam Grazi, por quanto eu posso vender esse produto? Na semana passada a gente fez um topo de bolo shake e aí choveu de comentários de pessoas perguntando Grazi, por quanto que eu posso vender esse produto? E aí eu sempre digo o seguinte para a pessoa, eu posso dizer para vocês o preço aqui da região, mas eu não consigo dizer o preço que você vai poder vender. Por quê? Porque o preço que você vai vender você tem que levar em conta o custo fixo, tem que levar em conta o custo variável, tem que levar em conta o lucro, tem que levar em conta o custo do produto, então é muito difícil eu dizer qual preço você vai ter que vender, porque você tem que ter todas essas informações listadinhas para você então conseguir calcular o seu preço. E aí, o que eu falo? É importante a gente saber o preço que a concorrência está praticando? Sim. É importante por quê? Porque a gente consegue observar se o nosso preço está dentro ou fora do mercado. Você não precisa ter o preço mais barato do mercado, mas também você não precisa de ter um preço muito distante do que está sendo cobrado. Então vamos supor que se cobra em um topo de bolo shaker 30 reais e eu estou cobrando e quando eu calculei o meu preço eu vi que eu tinha que cobrar 50. Então quando a gente vê uma discrepância muito grande entre o meu preço praticado e o preço do mercado está na hora da gente fazer análise. E aí a gente vai rever todos os custos. O que eu posso diminuir nos custos para que o meu preço final fique um preço menor? Então a gente pode olhar tudo. Se eu uso uma velocidade com 120 megas de internet, será que eu não posso reduzir essa velocidade e pagar um valor menor? Ah, a minha luz está muito alta o que eu posso fazer para diminuir? Ou então eu estou pagando muito caro pelo meu material o que eu posso fazer para diminuir? É o frete que está caro? É a loja que eu estou comprando que o material está caro? Por isso que é importante gente, a gente ter todos os itens listados para a gente saber onde a gente pode mexer. Ok? Então, gente eu quis trazer alguns cálculos para vocês para facilitar e para dar uma clareada a mais nessa questão de calcular o preço calcular o preço em si não é um bicho de sete cabeças mas é uma uma parte do nosso trabalho que é importante sim a gente parar e a gente anotar eu sei que num primeiro momento a gente não vai ter todos os custos já prontinhos a gente vai ter que fazendo isso aos poucos mas é importante a gente listar todos os custos e se você não tem aquele valor naquele momento coloca um valor fictício e a partir do momento que você tiver o valor real vai lá e substitui e é importante depois que você tem todos os custos e calculou o seu preço faça uma análise do preço que está sendo cobrado no mercado e avalie se o seu preço está muito alto se o seu preço está muito baixo se tiver muito alto veja e reveja qual custo você consegue diminuir se o seu preço está muito baixo você pode pensar opa será que eu estou calculando isso da forma correta será que eu estou levando em conta todos os custos que todos os custos para a minha empresa ter um bom funcionamento ah eu estou levando tudo em conta e o meu preço ainda continue barato então você pode aumentar um pouquinho o seu preço pode aumentar um pouquinho o seu ganho e aí você consegue ter por exemplo uma margem maior de lucro ok deixa eu ver deixa eu ver como que o pessoal está está colocando aqui aprendendo demais a Jéssica depois vou dar uma olhada com mais calma a Suzana depois eu irei fazer análise dos meus preços da minha hora e etc a Marcia ajudou muito mas vou rever novamente a live ah que bom gente então o objetivo dessa live hoje foi dar mesmo uma clareada né porque e mostrar para vocês a importância de analisar todos os custos da empresa o que que adianta às vezes a pessoa ficar com essa sede de vender muito barato mas depois quando você vai colocar na ponta do lápis não sobra nada né quantas e quantas vezes a gente já viu pessoas trabalhando a madrugada inteira e aí no final do mês não sobra nada ela não tem um salário ela não tem o dinheiro para comprar um material e ela fica vendendo barato mas quando você coloca na ponta do lápis muitas vezes você observa que aquele preço que está sendo praticado é um preço que não dá para ser praticado né direto eu recebo graze nossa mas eu acabo me desanimando com a papelaria porque tem gente que vende por x aí eu tenho que vender também por x mas não é por aí que a gente vai né eu não preciso ter o menor preço do mercado e eu não posso ter também o maior preço do mercado eu tenho que ficar ali no meio né dentro do preço do mercado e por isso é importante a gente ter todos os custos para a gente saber que medida a gente vai tomar para tornar o nosso preço mais compatível com o mercado tá bom então pessoal é isso que eu tinha aqui para trazer hoje para vocês tá quem é aluna PPP quem é aluna do curso papelaria com propósito sabe que além de todo o curso a gente tem lá dentro do curso fechado o módulo inteirinho de precificação onde além de explicar tudo que eu expliquei aqui a gente tem uma planilha que facilita muito esse cálculo então a pessoa só vai colocando os valores e o cálculo já vai sendo feito né já vai dando ali o valor de venda então isso facilita muito mas o objetivo da live hoje foi trazer para vocês a importância de vocês analisarem todos os custos né me preocupa muito essa questão de toda vez que a gente posta um projeto a pessoa perguntar por quanto eu posso vender porque não é só eu dizer o preço você tem que analisar tudo que está por trás da sua empresa beleza vocês têm alguma dúvida querem perguntar alguma coisa eu vou ficar um pouquinho por aqui se tiverem alguma dúvida vocês podem colocar aqui do lado tá bom que eu respondo vocês a Viviane ela disse assim sabe o que complica as clientes pesquisam e encontram caixinhas por 99 centavos e comparam com a nossa calculada justamente gente pode ter certeza por mais essa pessoa que vende a caixinha por 99 centavos também tem clientes que acham esse valor caro então por mais que você venda barato sempre vai ter alguém que vai achar o valor caro sempre isso vai existir mas não dá se não dá para você vender 99 centavos não dá para você ficar vendendo e ficar ali no prejuízo não dá o que eu gosto de fazer muitas vezes por exemplo eu tenho um produto que é muito diferente em relação aquele de 99 centavos porque pode ter certeza a pessoa que vende uma caixinha a 4 e a outra que vende por 99 centavos os itens não são iguais então no meu portfólio eu gosto de ter uma caixinha vamos supor uma caixinha milk com preço real e do jeito que eu gosto de fazer toda em camadas com strass com fita tudo que tem que ser feito coloco o preço real e eu coloco o produto de combate que é aquele mais simplezinho possível com o menor custo possível eu tenho os dois os dois são caixinha milk os dois são do mesmo tema só que tem valores diferentes e aí na hora que eu vou apresentar o produto para o cliente eu apresento os dois eu não falo o preço eu apresento os dois quem vê o produto mais caro todo trabalhado se encanta gente e aí depois quando vai saber o preço ele vai saber que aquele ali custou quatro e o outro noventa e nove ou um dois dois cinquenta seja lá o que for mas a pessoa precisa ver a diferença porque só comparar o preço isso é uma forma injusta de ser feito você não sabe o papel que a pessoa está usando não sabe como a pessoa está fazendo aquilo então por isso que é importante você sempre ter no seu portfólio o de maior valor e o de valor de combate porque ali a pessoa pode comparar na mão e perceber que há diferença a Lúcia Pereira está perguntando o seguinte Grazi como fazer a inscrição para o seu curso olha a gente vai ter um workshop gratuito agora do dia 7 a do dia 14 e eu deixei o link aqui para vocês se inscreverem tá bom e se vocês quiserem saber mais informações do meu curso fechado quem estiver inscrito no workshop vai receber por e-mail todas as informações beleza a Giovanni a Giovanni obrigada pelas explicações eu que agradeço vocês por estarem aqui comigo a Lívia ótima explicação obrigada a Giovanni está perguntando gostaria de saber se depois você me passa a configuração da impressão na folha offset geralmente Giovanni o que eu faço eu só coloco para imprimir ali na qualidade máxima eu coloco papel glossy mesmo não sendo glossy eu uso muito matte mas eu coloco papel glossy porque eu acho que a impressão fica boa e é mais rápida e eu coloco na qualidade foto na qualidade melhor mas as vezes quando eu uso vermelho eu gosto de dar uma clareada na impressão então eu mexo em algumas configuraçõezinhas não sei se eu vou lembrar aqui de cabeça mas eu coloco eu vou olhar direitinho e vou colocar nos comentários porque eu não estou lembrando todos os itens eu mexo na saturação que eu coloco 15 eu mexo também na saturação deu branco gente eu coloco aqui para vocês tá a configuração então pessoal eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo por terem ficado esse tempinho aqui espero que eu tenha ajudado vocês clareado um pouco a ideia do que levar em conta né e na próxima quinta-feira a gente tem uma nova aulinha se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a próxima aula podem deixar aqui nos comentários que depois da live eu gosto de dar uma lida no que vocês escreveram tá bom mas adorei a nossa aula hoje pena que caiu né mas a galera conseguiu voltar e quinta-feira tem mais tá bom quem ainda não se inscreveu para o workshop aproveita vai lá se inscreve para o workshop o link está aqui do lado tá e ele vai acontecer do dia 7 ao dia 14 a uma semana de aula gratuita para vocês tá bom beijinho para vocês até a próxima quinta-feira tchau tchau